Nossa senhora, de canca, de canca, isso aqui ele está aprendendo em Brasília. Agora acabou a bateria, nessa aqui lançamento, espetacular, bateu na trave, esse é o nanzinho. Ele vai perder, ele vai perder, ele vai conseguir. Esse gol foi bom. Tava no pau, Samir, tava no pau, peguei. Mais uma vez, o Samir toma. Opa! Opa! A câmera vai mostrar, meu irmão! Opa! Brasília, Brasília é uma viada! Nossa, que saída! Vem! Calma! Muito calma! Passa a boca! Eu fui passar a boca! Eu nunca vi isso, cara! Tchau! Tchau, tchau!